Queridos profissionais da contabilidade, venho aqui comemorar essa imensa vitória que foi hoje a publicação no Diário Oficial da lei que concede atendimento preferencial aos profissionais da contabilidade em âmbito estadual. Quero primeiro agradecer ao governador Cláudio Castro pela sensibilidade, pelo carinho à classe contábil e entendendo a importância que o contador tem para a administração pública no exercício da sua profissão. Queria agradecer também pelo carinho e pela sensibilidade o deputado André Correia, que foi o proponente desse projeto de lei, nos recebeu no seu gabinete, entendeu a proposta e o projeto da classe e aí fez todo esse trabalho importantíssimo de articulação política para a aprovação dessa lei em tempo recorde. E queria também agradecer a deputada estadual Adriana Baltazar, coautora desse projeto de lei, também grande parceira da classe contábil aqui no estado do Rio de Janeiro. Quero dizer que essa é uma contribuição do CRC, RJ, para que o exercício profissional seja mais produtivo, mais eficiente, menos penoso e que essa lei, primeira lei aprovada, que concede atendimento preferencial ao profissional da contabilidade em âmbito estadual no Brasil, seja replicada por outros estados e que a gente tenha essa onda de prerrogativas e de benefícios, de facilitações do trabalho do contador disseminadas aí pelo Brasil. Um abraço a todos vocês, saibam que vocês podem contar com o CRCRJ. Olá, contadores do estado do Rio de Janeiro. Tenho uma boa notícia para vocês. Hoje foi sancionado o projeto de lei de minha autoria que dá preferência para atendimento a todos os contadores nas repartições públicas do estado. Ou seja, o contador passará a ter prioridade no atendimento nas repartições públicas do estado. Essa demanda me foi trazida pelo meu querido amigo presidente do Conselho Regional de Contabilidade, Samir Neme, e para mim é uma honra poder modestamente contribuir com essa categoria profissional tão importante. Sem o contador não haveria geração de empregos, porque são os contadores que orientam as empresas, que dão consultoria, que cuidam, sobretudo, das micro e pequenas empresas. Então, para mim é uma satisfação dar essa modesta contribuição para que os contadores possam ser atendidos com preferência nas repartições públicas do estado. Samir, continuamos aí na luta. Meu mandato está à disposição do Conselho Regional de Contabilidade. Um abraço a todos. Olá, meus amigos, minhas amigas do CRC, os contadores, contabilistas. Hoje eu estou aqui para dar uma excelente notícia para todos vocês. Hoje foi sancionada uma lei que nós aprovamos aqui na LERJ com a minha coautoria, que vai dar prioridade ao trabalho de vocês, ao atendimento de vocês nos órgãos do estado. Prioridade necessária para agilizar esse trabalho tão importante que vocês fazem, tão fundamental. Eu entendo a dificuldade que vocês têm, o tempo que vocês gastam para agilizar o serviço e essa lei vai vir exatamente para facilitar a vida de vocês. Eu estou muito feliz de dar essa notícia. Quero reiterar aqui o orgulho que eu tenho de ter recebido a moção honrosa do CRC e quero que o meu gabinete seja um ponto de apoio para vocês me contarem, para a gente fiscalizar se essa lei realmente está sendo colocada em prática. Contem comigo. Um abraço para vocês todos. Tchau. 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 Tchau.